A CIDADE NO BRASIL 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 Malta! Como é que é? Finalmente temos o nosso concurso aprovadíssimo! Pá, demorou! Falhámos o primeiro prazo, falhámos o segundo prazo mas não foi culpa de culpa nossa Não! Estava demorado era do próprio regulamento Concurso publicitário ganha um fio de ponto com AutoParts Concurso publicitário nº 71 de 2018 autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna Prémio não convertível em dinheiro Ou seja, está legal! Está legal, regulamentado, tudo certinho Até vou-me aproximar, temos aqui cupões, já vários exemplos que falta a numeração Temos já aqui estes cupões, cupões esses que vão sair em cada compra Em cada compra Ah, portanto, tens de falar a parte do valor Sim, sim, e pá, vocês martelaram, martelaram, martelaram o valor e eu, martelei, martelei, martelei eles com o valor e decidimos baixar Exatamente! Deu para baixar os custos Deu para baixar Deu para baixar, então como é que ficou? Então é assim, final! Agora o que é? Agora está feito! 15€ em compras, por cada 15€ em compras ganham 1 cupão Se fizerem 30€ de compras ganham 2 Ou seja, imaginem que vão fazer uma uma compra de 100€ ganham 6 cupões e os cupões saem na mesma compra Ou seja, como é que isto vai acontecer? Vocês na fatura da Autopart vai aparecer aqui, eu vou tentar mostrar a ver se isto dá para ver vai aparecer aqui uma linha que diz cupão e tem o número do cupão ou dos cupões que vos foram atribuídos 100 a 110, 100 a 120 Exatamente! Por exemplo, nós temos aqui eu agarrei aqui em algumas que já estão a sair hoje temos aqui uma fatura vamos só tapar aqui o nome da pessoa comprou no bateria da Varta e ganhou 5 cupões Portanto, tem os cupões de 178 a 182 Neste caso, a fatura vai fazer prova que vocês são os vencedores Exatamente! O número que está aqui, 178 se tiver um cupão de 178 aqui dentro da tombola Ganharam por 200€ Aproximadamente com 200€ Epá, estes dos cavalos a gente vamos ter que ver ainda quantos cavalos é que vai acontecer aqui? Vocês não têm que vir cá e inserir cupões nenhum, nada Vocês recebem a fatura em casa Tem que guardar para ter o comprovativo Sim, tem que ter Porque estes cupões são vossos Os cupões fisicamente a AutoParts é que irá inserir cá dentro Como é que vocês vão ficar habilitados ao sorteio? Com a fatura A fatura tem o número dos cupões Vai ter os números todos dos cupões Cupão de 1 a 10 Cupão de 12 a 24 Cupão de 25 E o nome que está aqui na fatura Portanto é o nome do vencedor do sorteio Os cupões fisicamente Eles vão ser colocados aqui dentro Por vocês Exatamente Todas as semanas Serão colocados aqui os cupões com os números Para depois tirarmos A tombla Que vai ficar em exposição aqui na sede da AutoParts em Odivelas Toda a gente pode ver Exatamente Não há camarógios Vai estar totalmente transparente Já está fechadinho Já está fechado Já está fechada a chave É só meter os cupões Pronto E depois vamos ter os cupões aqui Ela vai ser aberta no dia 8 de dezembro Às 17 horas no Parque do Silvado em Odivelas Vamos ter lá uma pequena festa Depois daremos pormenores mais à frente Mais à frente sim Onde vamos abrir na presença do júri do Ministério da Administração Interna Tem que estar tudo desconformes Exatamente Será a lei A malta comentou bastante Ai concurso na alta Tem sempre que ser assim Porque assim é a forma legal E ninguém está aqui para enganar ninguém Esta é a forma esta que a gente faz Não é bom A gente fica descansado A gente fica descansado Toda a gente fica descansado Eu quando faço bastantes compras E vocês sabem que eu fiz do .gt Do meu Toledo Agora tenho um saco Faço algumas compras Eu não posso participar Logicamente Se não ainda me saia outra vez do .gt Saia a casa Saia a casa Eu vou ter cupões Que vieram das minhas compras Cupões esses Que eu vou ter Para vocês Sempre que eu estiver no Estoril Ou em algum evento Em que eu esteja lá Vou ter os meus cupões Vocês vão me dar o vosso nome Telefone E eu depois E venho cá pessoalmente E metê-los na tombla E irei fazer De x em x tempo Um vídeo A inserir esses cupões Aqui Os vossos cupões Exatamente Mais O que é que acrescentamos mais? Não acrescentamos nada A malta agora tem que fazer compras Para ganhar o punto Ou seja Já está a sair cupões Quando sair este vídeo Já está em vivo Há que sair Há que sair Eu vou tentar sair rápido Mas se calhar há 2 ou 3 dias Que já está a sair cupões Mas a partir de agora Se vocês estiverem a ver o vídeo Só agora Já podem Já podem se habilitar ao punto.gt Em cada 15€ de compras Sai um cupão 15, 30, 60, 2, 3, 4, 5 cupões É importante dizer isto É cumulativo Ou seja Vocês não têm que fazer compras de final Vocês vão fazer uma compra de 60€ Ganham 4 cupões Vão fazer uma compra de 48 Ganham 3 Ou seja Cada 15€ Se quiserem uma compra de 200 Sai os 8 cupões Portanto Ai que burro Dá zero para ele A compra É cumulativo Vai somando automaticamente A vossa fatura Sim, sim O número dos cupões Cada 15€ É só um cupão 100, 100 cupões Quem quiser só participar Faz uma compra de 15€ Sim É importante dizer aqui uma coisa O sorteio é aberto a toda a gente A gente pode participar O prémio obrigatoriamente Tem que ser levantado Tem que ser levantado Tem que ser levantado Na série de autopartes Se por algum motivo Vocês não puderem estar No dia 8 de dezembro Na feira do Silvato Nós vamos obviamente Gravar e depois Pronto no Youtube Vamos notificar o participante O participante Tem que levantar o prémio Em Odivelas Aqui na sede da Autopartes Se estiver lá leva logo Exatamente Se por acaso não tiver Ou nem souber E saiu um prémio Vai ser notificado E depois Tem que vir cá Pessoal das ilhas Do estrangeiro Se quiser participar pode Mas sempre através de alguém Do condimento Alguém que esteja cá Faz a compra E depois que venham cá Puscar o carro Exatamente Portanto é fácil É fácil de participar Basta fazer uma compra Para mais tipos que isto Era impossível Se tiverem alguma dúvida Deixem nos comentários Tanto no meu canal Como no canal Mecânica sobre rodas Que os vídeos vão estar Em ambos os canais E a gente tenta Em tempo útil Explicar o melhor possível A melhor ideia Entretanto também vamos Fazendo aqui um update Assim daqui para uma semana Começamos a ter os corpos Era para fazer o XZX Tempo Venho aqui filmar todos Os cupões Vamos ver como é que isto está a subir Que eu acho que isto vai subir Acho que isto vai subir Em princípio Em princípio Nós vamos estar no dia 15 de Julho No Estoril No Estoril sim Vamos tentar ter o GT pronto Vamos tentar ter o GT pronto Agora acabam vocês também Apertem com o Eduardo Com a X Motorsport Com a X Motorsport Apertem com ele Apertem com ele Apertem com ele Nós vamos tentar no dia 15 de Julho Estar no Estoril Estamos ainda a negociar com a CRM Lá ter uma box Uma box E se lá estivermos Estará lá a tomba Está bem? Para vocês poderem ver Estará lá também a equipa de autopart Sem peso Vamos tentar ter lá tudo O carro, a tomba, cupões Tudo Contar lá os meus De oferta Mas agora eu vou cada um E pá, a primeira parte está tudo Boa sorte Sim, pá, está tudo Agora olha Já arrancou Já arrancou Não há volta a dar Estás para atualizar para entregar o punto? Ih, não Não É que intervandaste o Sim, mas aqui eu acho que vai fazer uns números muito giros Eu... não sei Mas pronto, agora já está Agora já está Agora já está Pá, olha Vamos embora Agora vamos entregar o GT É vosso Um de vocês vai ter uma prenda de Natal à madeira Em dezembro, depois chega o Natal É uma prenda de uma maneira Tem que se esmorar para ganhar o punto E pá Sei que não agradamos a todos Fui a forma mais Sim, o pessoal queria rifas a 2€ Outros a 10€ Outros a 50€ Outros a 1€ É a maneira legal É a maneira possível E digam-me outro youtuber português que vos vai oferecer um carro Ui? Ui, silêncio Pronto, mesmo parecia Malta, fiquem bem Um grande abraço GÁS!